Eu acho que a gente nunca vai ser chamado pra fazer uma cena em português porque eu acho que se você souber que me chamaram, você não vai ter pra fazer num quadro rubrica de merda. Incisiva com dentes cerrados. Eu não vou repetir, Roberto. Eu não vou repetir, Roberto. Cansado de ser humilhado. Chorou? Meu nome não é Roberto. Eu me chamo Natálio. Natálio! Mas pode me chamar de Nath. Emocionada. Olha, eu... Ok, ok, Nath. Eu vou repetir em alto e bom som. Eu me recuso a lavar suas underrares. De olhos cerrados. É Paulo Ricardo. Olha, baby bifzinha. Se tu soubesses do amor que eu sinto. Generoso é o saco que não dá bolas pra qualquer um. Só quem o carrega. Arrependida. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ai, meu Deus, essas palavras são tão lindas que me fazem repensar. Eu não posso vir falar em saco que eu me enrugo toda. Me enrugo toda. Tô toda enrugadona. Com alegria e nostalgia. Eu sei. Eu sinto mesmo quando eu entro no mar. Minhas bolas parecem boias. Tatá finge que vai sair. Rodrigo segura. Ah, não. Rodrigo, se aproxima para um beijo. Pelo amor de Deus, eu acabei de momentar. Não tenho coragem, senhor. Ai, Deus, me ajude. Por que eu não vou no chupir e tratar coisa aí? Tatá reluta. Não. Mas sente a ereção de Rodrigo. Ai, meu Deus, eu não quero. Eu não quero. Ela não resiste. Ela não resiste. Deus. Vou arrasar o Pai Nossinho, senhor. Deus, 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 Deus. Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Não posso falar? Tudo valeu a pena. Tudo. Cada não. Cada... Tudo. Deus, obrigada, senhor. O Pai Lh está alcançado, senhor. Eu jamais conseguiria olho nu. Foi bom pra você? Ai, Rodrigo, pelo amor de Deus. Rafa Vitti. Porra, por quê? Por quê? Rafa é parceiro e... Mas eu não quero mais. Mas, às vezes... Ai, eu estou tão deprimida. Ai. Rodrigo, obrigada. Deus te abençoe, de verdade. Você dá até a benção. Você pode fazer três pedidos. Obrigada. Porque Deus tem compaixão. Ele fala, pô, posso falar? Viu o que o cara fez agora? Uma boa ação, uma caridade. Eu vim aqui pra isso, Tatá. Ai, meu Deus. E não gravou. Não gravou. Sacanável. Aaaaaah... Obrigado.